E galera, aqui que fala, é oi da suscribice, inscreva-se no meu canal e vamos gerar até o vídeo Que eu estou com uma série aqui, sei lá como é que chama ela Deixa eu vestir umas das roupas aqui É, eu vou ter que ter Dinheiro, eu não tenho dinheiro Vamos ver aqui Parece que é minecraft Ah tá, não pode cair Indie agora Deixa eu dar uma morrida aqui, né Tem que fazer aqui Que que é isso? Ah não, sei que para lá no outro lado Eu bati o spawn point Pã, 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 pã Se eu morrer eu estou aqui Pã, 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 morri Estou aqui galera, morri não Mentira, morrizinho Onde é que o cara já está e onde é que eu já estou Não dá velho, essa fase é difícil Parece que é fácil Eu que jogo ao blocos Desde hoje Ainda estou nessa de noob dele Meu primo que nunca jogou já está melhor que eu Nossa Minha cara de safado Nossa velho, que raiva E eu estou negociando no lugar errado Aqui Aqui Vamos voltar aqui Pã, 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 pã Pã, pã Eu vou passar esse trem daqui Para lá Ah, tá É por causa que o jogo tinha dado uma bugada aqui Onde eu estou caindo Está dando umas bugadas aqui Nossa Vamos ver aqui Essa fase parece que ela é fácil Vou conseguir 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 Obrigado. Bom, vou adicionar o spawn point daqui. Sem errar. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Não gostei desse minigame. Então tchau, gente. Falou e fui.